Pô, confirma aí, confirma esse passo aí, dá uma lida aí rapidão. Vou ver, calma aí. Porque senão a gente vai ficar um tempão procurando a porra do balde aqui e aí não é, tá ligado? Não que eu esteja desconfiando da galera do chat, mas... Ah, aqui achei o balde. Porra, então nem vou olhar. Ih, mas a... Não, pode ser que não seja ele. Porque a granada não... Eu achei que a granada ia entrar dentro, não entrou. Confirma aí, confirma aí. Confirma aí. É, nessa área aqui, ó. Ah, aqui, ó, aqui, ó. Ó o balde aqui, ó. O balde e o túmulo aqui, ó. Até a cruz do túmulo aí, aí mesmo. Aham. Taca aí, cruzinha a granada aí. Deixa eu despachar o zumbi. Tem que tacar no do balde, é isso? Tem que tacar no grave aí, mano. Nessa área aí, o cara... Essa foi sensacional, mano. Quando eu decidi soltar, que eu me toquei, que eu tava segurando por muito tempo... Foi tarde demais. Taca mais aí, os malucos tacaram mais oito granadas aí, velho. Ah, foda que eu só tenho mais quatro. Ah, eu não tenho mais nenhuma. Calma, é só a área. Não precisa ser no balde. É, tá... O cara encheu essa área aí de granada, velho. Pode largar a granada nessa área aí. Ai, pior que eu fiz igualzinho. Só que eu fui fazer crawl, eu fiquei cozinhando igual um maluco. Ai, caralho. Que pariu. É que eu fiquei na dúvida. Eu jogo dentro do balde ou eu jogo fora do balde? Eu não queria desperdiçar granada e demorei. Acabou mesmo, granada. Muito bom, apareceu nada. Tem como comprar granada nesse mapa, velho? Eu não vi em lugar nenhum. É, eu não vi também não, velho. Tira o oddshot disso, galera, por favor. Tira o oddshot, na moral. Ah, isso aí vai virar clip, com certeza. O que foi foda é que eu tava olhando pra você e você cozinhando. Aí eu virei um lado, olhei pro zumbi e escutei a explosão. Quando eu volto, você tá de bunda no chão. Ai, caralho, velho. Bom, cara, a gente tem que tentar comprar granada, velho. Eu acho que não tem, não, hein, velho. Senão a gente teria visto. Vai ter que virar round. E esperar. Onde era o double tap mesmo? Não apareceu no teu HUD um globo, não, velho? Não. Fica em cima do número aí, ó. Não, não tem nada. Eu acho que foi isso que rolou no do cara. Eu acho que não nasce no chão e ele pega, tá ligado? Se bem que não. Não, ele tá tacando as granadas aqui e ele já tá com coisa, um globo na mão. É um globo. É, ele falou que é um golden globe aqui no top. É. Onde pega o double tap mesmo, mano? É lá embaixo, perto do... Da energia. Ai, caralho. Ih, compra a Maxemo. Será que dá aquele perk da granada? Compra lá, é 5 mil. É onde que tá? Você tá ali, você lembra? É aqui perto do banheiro, eu acho, não é? Não lembro direito, mas acho que é aqui por perto do banheiro. Aqui em cima tem o Madgasmonchine. Esse aqui é o... Esse da voadora você não comprou ainda. Não, não. Ah, é aqui, é aqui, é aqui. É, comprei o Maxemo. Vamos lá, vamos lá ver. Porra, valeu a dica aí, sangue bom. É, eu não tô dando voadora. Ah, esse aqui é o que explode. Ai, ó. Não é o do gelo não, então eu sei que é o do gelo. Nossa, a granada veio rolando pro meu lado e quase me fodeu. Nada também, eu vou comprar de novo. Tenho ponto pra caralho ainda. É exatamente depois que eu gastar esse ponto todo, vai ser a hora que eu vou cair. Quer apostar? Eu tô zero downs até agora. Exatamente nessa hora vai ser a hora que eu vou cair. Caralho, cadê esse double tap? Achei. Porra, que susto! Foi a intenção. Onde é o speed call, hein? Ah, é lá perto do spawn. É lá perto daquela... É embaixo daquela casa... Daquela sala que tem o esqueleto que a gente colocou dentro do jarrinho lá. Ah, mano, vamos virar de round. Eu gastei dinheiro pra caralho ficar com 5 mil. Não foi, velho. Você usou quantos, então? Você mandou 4. Mandei 4 e você mandou 4. E eu já tinha... Não, eu não tinha. Eu achei que tinha mandado uma antes. Não, é... Não, mas você usou o max ammo duas vezes. Você mandou 8 e eu mais 3. Eu mandei 3, né? Porque a primeira eu me matei. Ah, é verdade. É, então a gente mandou 11 já, mano. Não é possível, tá ligado? Vamos virar o round, que eu não vou gastar esses 5 contos pra exatamente cair e não ter dinheiro pro jugger, tá ligado? Vou virar, hein? Pô, eu parei de explodir, mano. Vai ter um limite de explosão. Já vem pra cá no começo do round. Vem pra cá que a gente ataca as granadas no começo. É, o escudo regenera. O que ele bagulho regenera o lindo escudo. Eu tomo uma porrada no escudo no começo. Essa vai me dar dano. Acabou minha granada. É, esse barulhinho é muito chato desse bagulho aí. Pra mim é super baixo. Nossa, mas é muito forte. Primeiro foi emitir o round de zombos que eu vejo que funciona. Ah, mas ele funciona porque ele é drop, né? Ele não é... Ah, ok. Mas ainda assim. Opa, punk extra. Olha, me deu um moleque que eu tô com sorte nesses porquêstas, mano. Vamos dar outra granada aqui. Ué! Troquei de arma. Ah, tá. Não dá nem pra tacar dentro do balde. Ah, apareceu. Já deu. Apareceu o Golden Globe aqui. Aham. Peguei. Boa, pegou nice. Bom, a gente já sabe esse provavelmente é naquela mesa mesmo, né? Com certeza. Bom, então vamos salvar o round e a gente vai lá. Ui, quase caí. Bom, não precisou da marreta. Só se for precisar pra próxima parte. É, ainda não. Mas provavelmente vai precisar. Ainda mais que lá dá pra fazer pack-a-punch, tá ligado? É. Pô, eu não tenho granada pra fazer crawler. Eu vou ter que deixar um babaca. Eu tenho explosão. Deixa eu ver se ela faz crawler. Acho que mata. Só tem esse cara? Só. Ah, tá. Deixa ele. Vamos lá ver se ela é mesmo. Nossa, eu vou acabar slideando e vou matar ele sem querer. Vou ficar slideando enquanto ele tá longe que eu gasto. Você achou o speedcola? Achei. Bom, se não for nessa mesa aqui, velho. Ah, com certeza é. Foi. Show. Então agora vamos ver se... Agora vamos ver ela, mas... Aí, caralho. Tá aqui o fusível. Tá aí? Tá. Peguei. Onde que a gente põe ele mesmo? Ah, é lá na cozinha. Na cozinha. Aí, acabou a explosão. Eu não ouvi nada que eu tô ouvindo. Ele falou o seguinte. É... O fusível coloca em 50% de energia. A gente tem que ativar alguma coisa com maintenance. É... Sei lá. Com manutenção de alguma coisa pra poder ativar. Pode ter a ver com a marreta. Pode crer. Mas não dá pra interagir com essas máquinas, então? Não. Não dá. Eu tentei. Vê se no Tchulo aí tem alguma coisa. Não. Também não quebra. Deixa eu ver se aquele botão lá que a gente apertou aquela vez tá ativável dessa vez. Pode ser que ative, porque ele tem uma ligação com... Não, nada. Os TED no pote tão falando, é isso? Será? Calma aí que tão falando um monte de coisa. Bate... Dá uma marretada no PC. Nessa máquina. Nessa máquina. Pode ser que seja isso. A manutenção da máquina... É, pode ser que seja isso. Dá uma porrada com a marreta nisso. Puxar o zumbi aqui. Não. Não? É, falaram que é onde... Exatamente no painel que colocou o fusível pra dar porrada aí. É, ele é o único que... Que dá hitbox, entendeu? E todo o resto da máquina não faz barulho. Nele faz, mas não acontece nada. Tenta no daqui de fora. De repente tem que dar uma porrada em cada um. Ele não vai avisar nada, tá ligado? Vê ali o do mulekique agora. Onde que é? Aqui dentro? Não, não. É pra cá. É ali naquela porta lá. Nada, né? Nada. Ah, caralho. Pera aí. Na cozinha tem um PC escrito manutenção. Ah, é? Foi o que disseram. Aqui tem vários. Aqui, out of order. Swords, machines, out of order. É, mas não consigo fazer nada. Aqui dentro. Nada também. Vê esse aqui que tá com a TV apagada ali, ó. Não. É, então não é isso. Esse Ted Baird me dá agonia, velho. Que não pode fazer nada com ele. Porra, ouvi um grito e achei que era um sinal sonoro. Igual o da Treyarch que tem, né? É, estão falando que é na hora foda mesmo. Tem que encher de marretada lá, velho. Caralho. Em qualquer um? Não, naquele que tava escrito hour of order. Ah, não. No, no... Lá na cozinha. Ah. Mas é na onde, especificamente? No computador? É, no PC. Três marretadas estão falando. Pô, já deu umas oito aqui agora. É, então não é isso não. Então, dá uma lida aí. Vou ver aqui. Place the goal. Pega o terceiro fuse. Coloca o fuse na cafeteria. Ok. Boss fight barra soul collection. Ó, então tem boss fight pelo visto. Use o seu machado. Enclado na cozinha, vai ter algumas TVs. Hit the one that stays out of order. É isso aí. Pra acertar que diz que tá out of order. Tá, calma. De repente tem mais coisa depois disso. Depois você tem que coletar souls. Onde o O-1-5 está em frente da árvore. Isso leva muitas almas. É aqui, ó. É, e no centrão aí, né? Onde tava brilhando. Será que já dá ou... Porque pode ser que não tenha aviso sonoro, né? Já tenha... Vamos ver. Toda amarritada na porra toda aqui. Coletou a alma aí ou não? Não, não apareceu não. Será que é porque eu fiz pack a punch, véi? Pô, não é possível. Será? Não sei. Aqui ele só fala hammer, né? Eles não falam... Estão falando que tem que pular três vezes e dar porrada. Aqui não parece que tá alimentando, mano. Ah, foda que os zumbis chegaram aqui. É, eu tentei... Comecei a pular e dar porrada ali, mas os zumbis começaram a atrapalhar. Acho que tá alimentando, mano. Eu não sei se foi impressão minha, mas eu acho que eu vi um brilho diferente. Eu tentei na tela desligada, falou o Day Slayer aqui. Eu bati nela já, mano. Deixa eu ver o seguinte. Eu vou acumular, galera, aqui. Vou fazer um crawler. E eu vou ver o vídeo do maluco lá. Ó, tem um patinho aqui. Outro perk. Peguei um com um chifre. Peguei um quick revive. O cara... Uma mão segurando um chifre. Ah, esse aí é o de gelo lá. Ai, fiz merda. Fiquei a granada errado. Agora o que ele faz, eu não sei. Nossa, eu preciso... Eita, pudeu. Os zumbis vieram pra mim. Nossa. Ah, eu tenho esse perk. Pô, a minha granada acabou. Eu não consegui fazer crawler, velho. Taca a granada nesse pulo aqui. Nossa, essa minha explosão... Não mata eles, não. Vai fazer crawler, eu acho. Ah, não. Não fez. Taca a granada aqui na frente da árvore. Ui! Nossa, eu tô sem bala. Fudeu, eu vou morrer. Não, aguenta aí. Sai da cozinha. Vem andando pra direção da porta aqui. Ah, vai tomar no pô, cara. Eu vou acumular os caras e vou aí. Vem andando pra direção da porta. Tô indo. Ai, vai tomar no cú. Você tá sem munição? Flores, outro não. Aí fode, porque a ideia era ir aí, te reviver e a gente matar os caras na grosseria. Bom, mas eu tenho um pack a punch. Bom, tô fora já. Tudo começou quando eu tentei dar o slide e não consegui porque eu já tava agachado. Daí eu tomei um monte de tapa. É, eu vou por cima aqui, você mata o que eu ganho de ver. A munição tá acabando também. Parou de lagar. Lembra que no começo tava travando pra mim direto? Tô jogando bem rito agora. Pode crer. Ó, acho que eu tô com o último aqui. Não, tem alguns aí comigo. Então, larga o asco que a gente tá aqui, pô. É, eu não tenho bala, né? Eu tô matando na faca aqui. Agora acho que acabou. Dá uma segurada nesse cara aí, por favor. Só pra eu ver o... Vou só tentar bater de novo aqui, desculando agora. Mano, então se não funcionar com o pack a punch, a gente tem que se matar. Porque aí a gente nasce com... É. A gente nasce com machado. Vê lá. Segura ele aí, segura ele aí. Agora ele vai tirar um martelo na caixa, mano. Será que ele vem? Bom, eu posso comprar aqui. Eu tenho ponto pra caralho. Deixa eu testar. É, fica de dar um spin e ver se ele passa aí. Onde que é mesmo? Eu até sei onde é o double tap, mas eu não lembro como é que chega lá. É lá embaixo, na energia. É, então. Só não lembro como é que chega. Eita, caralho! Tem uma arma muito pica aqui, viado. Blunderbuss. É uma doze... Nossa, olha como é que recarrega. Nossa, é uma doze de um tiro só. É, eu peguei ela pra ver como é que era. É, passa. Passa o machado aqui. Passa o machado aqui. Então tenta tirar aí. Caralho, muito maneiro essa doze, mano. Aí peguei. Nossa. Rápido. Já pegou? Peguei na caixa, né, cuzão? Hum. Nossa, eu conheço essa música, gente. Essa música é do Devil May Cry 4. Bom, vamos ver. É. 100% power ativo. Agora a gente tem que alimentar aqui. Alimentar. Mas calma, não, não, não. Ah, eu tô de mule kick. Nossa, que susto. Eu preciso comprar meus perks. Não, sim. Eu não ia matar, não. Eu vou fazer um perk na minha STG. Eu preciso aprender esse mapa. Vem cá, volta aqui. Você quer o double tap, não é? É pra essa entrada aí, né? É lá, desce ali, ó. Tem um raio de energia grandão ali, acho. Eu vou ali fazer o pega punch. Nossa, quanto tempo eu não ouvi essa música. Os caras tão falando aqui. O jogo tá ajudando eles a terminarem no round 22. Achei lá de novo que eu quero fazer um pega punch duplo na... Na... Na STG. Meu Deus do céu, Ayash. Ah, não sei qual outro perk que eu compro. Você descobriu o que faz desse perk de gelo aí? Não. Eu acho que ele tem a ver com melee, véi. Pode ser que ele deixe o melee mais forte, né? É, então. É porque o cara segurando um chifre, tá ligado? Pegar munição... Eu gostei desse que regenera o escudo, véi. Só de não ter que toda hora ir lá buscar escudo, já me deixa feliz. É bom mesmo. E vou pegar o speedcola pra terminar aqui. Caralho, peca a punch fudendo a vida da gente, hein, mano. Pois é, aí é triste. Ainda bem que dá pra comprar esse martelo na caixa, senão ia ser uma bosta. Que você ia ter que morrer, virar o round, e aí só depois que você ia se recuperar inteiro. Ah, mano, tô falando que o do gelo é pra double jump. Como assim? Parece que tá dando double jump mesmo. Mas é bem pequenininho o segundo jump. Mas parece que eu dou o segundo jump no ar. Vê se eu tô no ar ainda. Dá, você dá um segundo jump, sim. É, pode crer. Pô, mas desnecessário, porque é tão curtinho. É, uma paradinha bem de leve. Já tá pronto? Nitidamente, tô pronto, tô pronto. Aí, agora tá alimentando. É.